Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Ontem eu não apareci, gente, porque tava em vídeo e depois tive que sair na parte da tarde e aí fiquei toda enrolada. Mas hoje tô vindo aqui dar um oi pra vocês, tô aqui escolhendo feijão pra fazer um feijão bem fresquinho mais tarde e se eu não deixar logo de molho não vai ficar clarinho do jeito que eu gosto. Nossa, acabei de escolher, vou dar uma lavada no feijão de molho e é isso, como é que vocês estão? Só luz aqui em cima. Gente, aqui na cozinha eu posso dizer que já foi uns 70%, sabe? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, eu gravei pra vocês organizando, limpando. Então aqui é mais questão decorativa agora, né? Pra gente finalizar. E também vai chegar coisas aqui pra cozinha que a gente vai precisar trocar. Aos pouquinhos aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Mas, nossa gente, eu tô amando assim minha cozinha nova. Eu senti muita falta. Conseguiu, Pérola? Era o show que você queria? Falei pra vocês, ó, o cuidado dele, gente, ó. Ele forra todo o chão, tá quase finalizando, vou mostrar pra vocês o resultado. E esse aqui é o André, né André? Boa tarde a todos. Tô aqui falando bem de você, pras seguidoras. Muito obrigado. Gente, um excelente profissional, viu? O que a gente faz com amor, a gente faz bem. Exatamente. E eu amo o que eu faço e faço com carinho. Que bom, muito bom. E é visível, gente, ó. Ele tá finalizando aqui. E fala um pouquinho do seu trabalho, André, pra gente. Eu sou pintor, meu nome é André Ricardo, sou pintor há 18 anos. Legal. Sou salvo pela pintura, salvo pela tinta. Olha. E a tinta me salvou e é por isso que eu faço o meu serviço com tanto amor, com tanto capricho, pra sempre levar o melhor pros meus clientes. Porque eu não faço só uma pintura pro cliente. Eu gosto de fidelizar o cliente. E se ele é professor, gente, além de tudo ele dá aula, tá? Dá aula no IC, no Instituto da Construção. Que legal. No Centro de Guarulhos. Tô levando o conhecimento. Sou professor do IC, ali no Centro de Guarulhos. E eu tô levando o conhecimento pra quem também quer ter o amor, igual eu tenho, pela pintura. Muito legal. E tem mulheres também, né? Pintoras, pintor. Tem várias pintoras hoje. Tem casal na pintura. Olha. Eu conheço vários casais na pintura. Arrasando. Eu conheço várias pintoras. Eu faço muitos eventos. Faço parte do MVPM Adrap. Então eu faço muitos eventos aí. E eu tô vendo o crescimento de pintoras. E pintoras de qualidade. Olha. Que legal. Que bacana. Gente. Não é aquelas mulheres que someram a parede, não. Não. Que trabalha bem. Tem capricho. Trabalha bem. Isso mesmo. Tô vendo. Olha, gente. Sendo treinada por ele. Ensinada por ele. Eu sei que vai ser coisa boa, viu? Vão ser ótimos profissionais. A loja de tintas, né, André? Isso. Todo esse material que vocês estão vendo. A gente comprou lá na Rainha das Tintas. Unidade Bilabarros. Tanto as tintas, quanto as ferramentas. Pode procurar os vendedores lá. Rua Ribeirão das Neves 113. Legal. O pessoal lá te atende super bem. Tem bastante variedade de produtos lá. E um preço bem acessível pra vocês. Então, essa tinta é da Rainha das Tintas. Rainha das Tintas. Unidade Bilabarros. Tá ficando linda. E não tem um cheiro muito forte. Não. Maravilhoso, gente. Também recomendo pra vocês. E agora eles também estão fornecendo online, né? Eles estão iniciando. Então, eles estão fazendo lá agora o Televendas. Televendas. Se precisar de material, pode ligar lá. Que eles vão atender online. E vai ser entregue na sua casa. Vou deixar aí pra vocês na telinha também. Tá bom? E é isso. Obrigado. E aí eu vim compartilhar com vocês, gente. O André. Não é público, tá? Não veio que eu contratei ele. Mas eu vi o carinho dele. O desempenho dele aqui. Com a sala. E eu vi que o trabalho é muito bem feito. Bem profissional. Então, eu quis compartilhar com vocês aí. Que esteja procurando um profissional. Pra fazer uma pintura na sua casa. No seu trabalho. Por isso que eu quis deixar o arroba dele pra vocês. Porque, assim... Eu fiquei chocada. Sabe? É uma pessoa que eu iria querer, sim. Na minha reforma da minha casa. Ou algo do tipo, assim. Preciso compartilhar com vocês. Muito top. Gente, pensa num bebê esperto. Tô muito esperta, mãe. Dá um oi pras seguidoras. Dá? Dá um oi pras seguidoras. Falar oi, gente. Eu tô muito espetalhona da minha mãe. Eu tô. Esses dias eu falei pra vocês da minha plantinha. Que eu tava achando tão bonitinho. Ela toda pintada, gente. E vocês me disseram que é porque ela tá doente. Isso não é bonito. Nossa, gente. Fiquei chocada. Eu vou comprar... Vocês falaram pra colocar fumo, né? Na terra. E eu vou comprar. Pra colocar assim. Dar um banho nela. Que aqui tem bastante pó. E vou... Tratar ela, tadinha. Vou ajeitar toda feliz que seu pai cegou. Ei. Toda feliz, gente. Que o pai dela chegou. Tá ali, ó. Cadê o besouro? Que tava fazendo o besouro. Parou de fazer. E aí o Anderson chegou e já vai fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar. Montar o guarda-roupa hoje, gente. Da gente. É o nosso guarda-roupa do nosso... Nossa. O guarda-roupa do nosso quarto. Isso. E a Nenê... Ih, tá com sono, Anderson. Aproveita. Seu momento é agora. Enquanto ele vai montar o guarda-roupa, eu vou fazer um petisco pra nós, ó. Aqui eu piquei uma barriga, né? Uma panceta. E aí... Aqui tem alho, ovo, temperagem. Coloquei limão aqui em cima, deixei um pouquinho. E agora eu vou temperar. Pegar aqui meus temperinhos que eu gosto e fazer um petisco bem gostoso. E aí... 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 Obrigado.